O que é o funcionário público? Mas ali eu sei que era um momento em que era um passo para uma longa caminhada. E eu vou explicar por que eu comecei nessa caminhada aqui como motoboy. Foi questão de custo e oportunidade. Vamos lá, passador. Me agradece. Aí, valeu. Então, questão de oportunidade e necessidade. Pode passar de novo. Antigamente, não sei como é a idade de vocês. Mas, galera do fundo, brigadão aí. Estou ouvindo uns burburinhos. Eu acho que é um pouco de falta de respeito. Ninguém falou, mas eu estou falando. Então, acho que é bom a gente respeitar quem está aqui do lado de cá se entregando para a vida de vocês e para tentar entregar alguma informação. Enfim, depois dessa apagação de sua API, desculpa, Ricardo. Eu entregava, eu entregava não. Eu buscava emprego em um determinado momento da minha vida e através do jornal. Hoje em dia é mais online e tudo mais. E, ao momento em que eu abria o jornal ali nos classificados, eu via que tinha muita oportunidade de emprego para a contabilidade, área fiscal, contábil, DP. E todas elas precisavam de um CRC ou de experiência. E, logo abaixo, tinha um anúncio de uma escola técnica. Foi ali que eu fiz a primeira empreitada. Liguei para a minha mãe e pedi para... Pode ir passando aí até chegar no final. 2009 ali. 2007, eu era operador de telemarketing. Pode parar aí. 2008, eu comecei o curso técnico porque eu vi que ali tinha uma oportunidade. Tinha muita oferta, provavelmente pouca demanda e salários um pouco mais altos. 2008, eu me tornei motoboy. Ao entrar no curso, conheci uma pessoa. Entrei como motoboy de um escritório de contabilidade e tracei esse planejamento tributário. Cara, eu preciso começar o curso, mas eu não vou morrer como motoboy. Nada contra, mas é uma vida que não é nada legal. Principalmente na chuva, no calor, então, pior ainda. E, em 2009, conquistei minha primeira vaga na área contábil de um escritório de contabilidade. Saí de motoboy para contador, auxiliar contábil em 2009. Pode passar. Em 2009 também veio essa criança, que provavelmente pode ser um dos sucessores, ou não. E eu morava nessa casa, emprestada. Aqui era a sala onde eu dormia. Então, quando eu deitava aqui, ninguém passava do quarto para a sala, nem do quarto para o banheiro, nem do banheiro para a sala. Então, o colchão ocupava todo o lado ali da caminhada. Então, em 2009, o Vitor Hugo nasceu. E eu vivia nessas condições. E eu tinha muita raiva da minha vida. Mas eu peguei essa raiva e eu comecei a transformar em motor. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu um pouquinho mais na frente. Em 2013, casei com a senhora Justine, que está ali atrás. Hoje temos essa família maravilhosa, que só está crescendo. Talvez venha mais um aí, não sei. Então, três filhos. Um menino e duas meninas. Nove, dez anos de casado. Em 2014, a gente construiu o escritório. Aqui é uma foto, gente. Uma dica que eu posso dar para vocês é, tirem foto, registrem todos os momentos que vocês passam. Aqui era uma sala emprestada, tá? Era um drywall. Eu não sei como é que era o PVC, enfim. Eu usava essa sala emprestada de um amigo meu que tinha um escritório que estava lá parada. E eu trabalhava para ele como contador ali mesmo, fazendo a contabilidade de alguns clientes. E pegava os clientes e fazia dentro dessa sala. Então, como tinha uma vacância na área, na sala, eu usava essa sala como permuta. Então, ali é mais ou menos a dimensão que tem. Pode passar aí. Hoje, tem mais gente aí, tá? Está mais ocupado, tem mais móveis. Eu esqueci de tirar a foto atualizada. Em 2022, a gente tem uma sede com três salas, cento e poucos metros quadrados, 14 colaboradores. E teve um processo para que isso acontecesse. Pode passar também. Que eu vou tentar passar para vocês aqui, antes de falar, de fato, do tema aí da palestra. Que é a fórmula que eu criei para... Que eu usei, na verdade, de forma inconsciente para fazer e continuar crescendo. É óbvio. Se você parar para me comparar entre eu e o Leandro, eu e o Paulo, existem escritórios que estão mil vezes maiores que o nosso. Existem escritórios que estão mil vezes menores que o nosso. Cada um tem sua baliza e cada um tem sua caminhada e cada um tem a sua escalada para o crescimento. Eu julgo que, em pouco menos de 10 anos, eu dormia no chão e hoje a gente comprou uma casa na Alphaville, vamos construir. Então, cada um tem sua caminhada e é um processo. Então, não é diminuindo nem se comparando de forma negativa. Então, o primeiro passo, fazer o básico bem feito. Todos os dias, durante 10 anos, faça o que você tem que fazer. Você não precisa ser uma pessoa totalmente fora da curva. Ninguém gosta de trabalhar, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, no fundo das contas. Então, eu faço o básico bem feito durante muito tempo que as coisas vão começar a acontecer. Uso combustível. O combustível que eu usava era a vida que eu tinha. Eu não tinha dinheiro para comer. Eu fazia duas refeições por dia. Era um almoço. Às vezes, um café da manhã e um almoço. Aí, depois, ia para a faculdade. Tinha que dormir, porque ele já não tinha o que fazer. Aí, eu ia tomar café da manhã no escritório, que ele disponibilizava. Almoçava com o vale de alimentação que eu tinha do escritório. E eu já sou magro. Na época, eu pesava 68 quilos. Então, um metro e noventa com 68 quilos, eu quase voava. Se eu botasse uma capa, a gente voava. Mas era necessidade e era o momento. Então, eu tinha aquilo ali como combustível. Ao invés de ficar reclamando, cutucando e reclamando da vida, que meu chefe era ruim, que a profissão era ruim, eu usei isso como combustível. Também usei a oportunidade. Hoje, a gente tem uma seleta carteira de empresas S.A. que, para mim, são os meus show-dós, são os tickets maiores. E eu usei a oportunidade. Identifiquei o cliente que estava precisando de um acompanhamento. Identifiquei que era uma startup, que poderia receber um fundo de investimento, que dali ia abrir outras portas para o meu negócio. E isso foi acontecendo. Através de indicação, a gente tem uma seleta carteira lá que são empresas S.A. de capitais fechados. E também comecei a andar com gente que era empresário, porque eu também não era empresário na época. Enfim, comecei a frequentar padaria, que o empresário frequentava academia, crossfit, que a galera que me zoia porque eu fazia crossfit. A maior época que eu peguei cliente de forma rápida foi quando eu entrei para o crossfit. Era um ticket alto, porque nem todo mundo conseguia pagar a mensalidade. Então, a galera começava a ganhar dinheiro. Empresário queria fazer um negócio diferente, fazia crossfit. O tênis, enfim, já fiz de tudo ali para conseguir ganhar um cliente. Até vender sem saber fazer. E nunca desisti. O processo de nunca desistir, fazendo o básico bem feito durante 5, 10 anos, vai te levar do buraco que você está vivendo hoje ou que você já viveu, para o topo do Everest, que é onde você vai processar. Isso tudo é só para você criar e para suprir as necessidades básicas da sua empresa. Todo esse conceito aqui, meio de coach e meio teórico, é só para você entender que toda empresa existe uma pirâmide em que cada camada existe uma necessidade. que é que eu criei a pirâmide do empreendedor contábil. Pode até ela ficar completinha. Então, na primeira base, o que a gente tem? Venda, gestão, processos de pessoas. Sem isso aqui, você não inventa de fazer novos serviços. Depois que você suprir a primeira camada, você supre a segunda camada, que é criando novos serviços. Paralelo a isso, você investe em melhorias contínuas, sistemas, máquinas, máquinas e equipamentos, conforto para a equipe e tudo mais. E depois você pensa em fusões e aquisições ou você vai deixar um legado. Eu penso em deixar um legado ou, se nenhum dos filhos quiserem assumir o negócio, eu vendo lá e vou viver na praia tomando água de coco, aqui em Salvador, talvez. Só que, talvez, isso não adianta de nada se você pensar em novos serviços quando você suprir a sua primeira camada. Pode passar aí até o final. Aí é onde o ponto em que eu julgo que eu me destaquei em relação à comunidade contábil, pelo menos da minha região, pelo menos de onde eu morava, pelo menos do meu ciclo, e comecei a entender o que eu precisava fazer para sair do meio da multidão. Então, como é que o motoboy, em pouco menos de 10 anos, sai de motoboy a atender fundos de investimento, empresas desacias? Eu entendi que a gestão financeira do meu negócio é tão importante quanto. Pode passar aí, por favor. Opa, volta lá. Hoje, a gestão financeira é um dos maiores desafios do empreendedor na gestão do seu negócio. Então, quando a gente pensa em gestão financeira, a gente acha que é só o nosso cliente que tem problema de gestão financeira. Mas pode passar. E também é um dos problemas mais desafiadores que os contadores têm. Por quê? A gente quer oferecer contabilidade, a gente quer oferecer um serviço bem feito, mas o que, na verdade, a gente só faz é guia e folha. Isso que vocês fazem de entregar simples, com prazo, sem prazo, no dia 10, no dia 20, no dia 15, isso não é contabilidade, gente. Isso é um processo que, beleza, o cara está pagando a gente, mas a contabilidade, ela vem da gestão financeira. Se você que é contador não entende de gestão financeira, você não sabe fazer contabilidade. A partir do momento que você aprende a fazer a gestão financeira do seu negócio, do seu cliente, você vai entender como é que vai melhorar a sua produtividade pra, de fato, você começar a entregar a contabilidade, que, de fato, é a ciência maravilhosa, que todo mundo quer, mas que não é pra todo mundo. E por que não é pra todo mundo? Porque nem os empresários, nossos clientes, sabem, e também a gente não sabe. Então, como eu estava falando aqui, a gestão financeira, ele é como se fosse um mapa, você só vai entender pra onde você quer ir se você tiver um mapa. E quem vai trazer esse mapa pra você são os números do seu negócio, são os números do seu cliente. Eu vou trazer aqui uma trilha pra vocês, se vocês se identificarem, ou vocês vão copiar e vão passar pro cliente de vocês, ou vocês vão internalizar isso e vão melhorar a gestão financeira do próprio negócio de vocês. Hoje, quem é que faz 100% da gestão financeira? Não mistura as contas? Todo mundo faz direitinho? Todo mundo faz direitinho? Quem não faz? Cara, ah, não, eu não controlo. Você não faz? Você faz, né? Não vem com essa, não. Então, e a gestão financeira é um tema que traz vergonha, porque a gente é empresário, a gente quer ser grande, a gente quer ter dinheiro, mas a gente tem vergonha de falar pro coleguinha que, pô, eu pago a conta da minha filha, do cartão de crédito da minha esposa no financeiro do escritório, que é mais rápido. Eu pago o aluguel, eu pago a escola da filha. A gente conversa com muitos contadores, com isso aqui, grande maioria daqui, e grande maioria dos nossos amigos contadores fazem isso. Não são todos, mas alguns fazem, por comodismo, por, ah, estou com preguiça, eu sou contador mesmo, não estou nem aqui, já vou lançar pra cá e não tem problema. Então, a gestão financeira, ela é um norte pra vocês. Então, eu vou fazer aqui uma, pode passar até o final, e o que você vai fazer pra melhorar a gestão financeira? Faz de conta que a sua gestão financeira é perfeita, maravilhosa, você vai pegar esses tópicos aqui e vai passar pro cliente de vocês. Primeiro passo que você vai falar pro seu cliente ou você vai fazer pro seu financeiro é não fazer gambiarra. O que a gente peca em querer fazer gambiarra? E o que é gambiarra? É a gente querer usar vários sistemas, ah, eu quero usar o sistema aqui do Asas porque lá o boleto é mais barato. Eu não vou emitir o boleto pro Itaú porque é muito mais caro. Eu vou usar o Excel porque eu não quero pagar um sistema. Então, a gente começa a criar uma rotina e um processo financeiro gigantesco por conta de economia de R$ 2,50, R$ 4,50 e a gente começa a criar um dinossauro, um Frankenstein, na verdade, num processo financeiro quando, na verdade, não precisa. a gente só precisa parar de fazer gambiarra pro processo andar de verdade. Então, quanto mais otimizado e melhor for o seu processo em relação ao sistema, centraliza tudo num sistema só, melhor vai ser pra você e também vai ser melhor pro seu cliente. Segundo passo que é paralelo à gambiarra é você parar de usar o Excel. O Excel é uma ferramenta maravilhosa, mas pra controle de rotina é uma merda porque você tem que ficar imputando informação manualmente todos os meses, todas as semanas e se você esquecer de fazer isso durante uma semana, o seu negócio caga no chão e o negócio do seu cliente caga e vai ficar numa lacuna absurda de informação que não vai ser cumprida. E o segundo ponto que você vai falar pro seu cliente é que os sócios não devem fazer o financeiro ou vocês não devem fazer o financeiro do seu negócio. Quem deve fazer o financeiro do seu negócio é o funcionário porque quanto mais a gente faz o financeiro por mais tempo mais eu vou fazer gambiarra também. Por quê? Ah, eu sou o dono não presta conta pra ninguém eu vou lá tô aqui com o meu cartão fui lá nos restaurantes dos clientes do Paulo gastei todo o dinheiro que tinha tive que passar o cartão do escritório porque eu não presta conta pra ninguém eu não tenho vergonha então a partir do momento que tem uma funcionária ou tem um funcionário ou um departamento financeiro vendo a movimentação financeira do seu negócio você vai ficar com vergonha. então você vai começar a fazer a coisa certa por osmose. O último ponto aqui pra não se estender muito é a gente esquecer o passado e seguir em frente. A gente precisa dar um marco zero pro meu negócio ou pro negócio do seu cliente pra vocês conseguirem avançar nas demandas e nas rotinas. Por que a gente não consegue mudar a cultura do nosso negócio? Ou por que a gente não consegue fazer com que nosso cliente não mude a cultura? Porque o nosso cliente e a gente tá muito apegado ao passado. Como é que eu vou saber a movimentação de seis meses atrás se meu cliente só pagava as contas lá e não fazia mais nada? Passava tudo no débito não anotava em lugar nenhum em que quem vai ser o santo a gente tá na cidade de todos os santos em que santo vai fazer com que ele identifique aquelas informações de seis meses três meses atrás? Seu cliente quer gestão financeira você precisa de uma gestão financeira? Aqui é o marco zero e daqui pra frente você vai começar. O pra trás a gente vai dar uma marretadinha e vai conseguir melhorar daqui pra frente. A gente não consegue mudar a cultura porque a gente fica muito preso ao passado e às amarras anteriores. Por fim eu acho que eu vou ser o único cara que não vou perder pro microfone todo mundo perdeu pro tempo todo mundo perdeu pro tempo aí a mensagem final é basicamente essa aqui você fazer o básico bem feito você ter um combustível pro seu negócio continuar alavancando porque eu sei que vocês estão aqui não é tanto sacrifício porque você tá em Salvador tá na beira da praia enfim apesar do clima tá um pouco nublado você ainda assim faz um sacrifício então você tá usando isso como um combustível pra melhorar o negócio de vocês pra melhorar o negócio do seu cliente você tá aqui como uma oportunidade pra você entender ontem eu fiz o Leandro eu e o Leão né eu e a Argentina fez o Leandro economizar 6 milhões de reais pra um cliente numa conversa besta então a gente tá gerando oportunidade por mais que a gente esteja se divertindo a gente consegue numa conversa de bar seja pode ser besta ou não a gente consegue fazer uma a gente consegue trazer a oportunidade pra gente se a gente tiver aberto pra isso e por fim a gente não pode desistir do nosso negócio a gente não pode desistir dos sonhos de vocês é óbvio que se você não sabe vender se você não sabe fazer contabilidade você nem deveria estar aqui mas se você sabe minimamente fazer a contabilidade se você sabe minimamente atender o cliente de vocês se você entende que você tem potencial ou que um cliente seu tem potencial você nunca deve desistir do seu negócio e é óbvio enxergando as falhas e melhorando continuamente o tempo todo pode passar um recado final também o seu plano B tem que ser fazer o seu plano A dar certo beleza pra finalizar a gente tem aqui o seguinte conforme a gente vem falando de tempos em tempo o tempo todo sobre contabilidade sobre gestão financeira sobre melhorar de processo a gente tem um cursinho então quem quiser ir tem 80% de desconto você vai ler o QR 80% de desconto é pitchzinho de venda então Hugo poxa muito legal o que você falou mas pra mim ainda é muito complexo eu não consigo entender como é que eu vou fazer toda a rotina do meu cliente eu não consigo entender como é que eu vou fazer o treinamento do meu funcionário pra ele fazer o financeiro do meu escritório você vai ler o seu QR Code aqui vai fazer a compra do cursinho lá tem o curso sobre gestão financeira voltado pro empresário não importa se você é contador não importa se você é empresário se você acha que não se identifica você vai passar pro seu cliente olha tá aqui a gestão financeira pra você aprender a fazer você quer aprender a fazer o BPO você vai poder copiar as informações que tem nesse curso e você vai poder criar o seu próprio BPO caso você tenha dificuldade em avançar nessa área e tá aí 80% de desconto com o cupom usando o Impreconte galera ganhei do time então palmas pra mim muito obrigado pra vocês